Sempre, independente de qual for a gravidade do problema, tem que ser resolvido dentro da igreja. Sempre, sempre. Mas existem alguns casos, quando é crime de ação pública, que você não pode se furtar de informar a autoridade competente. Porque senão você está cobertando, você pode entrar por qual autoria ou por outra coisa a mais. O bispo mesmo?